O que é isso? 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 O campeão paulista e segundo do ranking brasileiro. Nessa terça-feira? Na terça-feira. Uma curiosidade, Ratinho. Esse Laerte Rezende, ele é o segundo do ranking e ele já lutou por Daniel Frank, que é esse cara que vai lutar com o Maguila. E quem ganhou? Ganhou por nocaute. O rapaz que vai lutar com você ganhou? O Laerte Rezende que vai lutar com o Jorge. O Laerte Rezende que vai lutar com o Jorge no Babi Valione, em disputa do título brasileiro, é o campeão paulista e nocauteou o Daniel Frank. Eu vou explicar, Ratinho. Olha, você sabe o que eu desafio ele novamente? Que nem você e nem o Laerte Rezende tem condições de lutar, nem comigo, nem com o Maguila. Mas você tem coragem de lutar com ele? Esse aí é o moleque. Você tem coragem de lutar com ele? Ratinho, esse aí é o moleque que mudou de categoria. Seja quem ganhar, vai lutar comigo. Eu sou o campeão brasileiro, ele tá no ranking, o Maguila vai entrar no ranking e a gente luta sem problemas. Eu tô pronto pra lutar. Você é o moleque que não tem peso pra categoria. Você vai tomar essa patada na cara? Você vai ver o que vai acontecer com você. Aqui é o seguinte, ó. O Daniel já falou muito, muito, mas muito mesmo. Vai um ano falando, o Maguila tá falando muito. O negócio é o seguinte, a gente luta com os dois, um de cada vez. Quem ganhar ou quem perder. Jorge Arias é o campeão brasileiro, sem problema nenhum. Seis lutas com peso pesado e seis vitórias por local. E nós queremos lutar. Ó, eu vou quebrar a cara do Daniel Fack e vou quebrar a cara de vocês dois juntos, hein. O Maguila vai lutar lá no Gallery e nós vamos lutar no Babi e Barione. Eu vou quebrar a cara do Daniel Fack e quebrar a cara de vocês dois juntos, hein. Como vocês estão sabendo? Eu vou quebrar a cara do Daniel Fack e quebrar a cara de vocês dois juntos, hein. E já logo no mês seguinte fazer com o cara que perdeu. Uma semana depois com o outro. A ideia, a ideia de Jorge Arias é lutar com todos os ranqueados do Brasil. Aham, pode falar. Ô Rodinho, o pai dele vem junto com ele nessa preparação pra ele, querendo fazer um negócio que não existe. Tem condições de um rapaz que tem uma alçatura igual esse moleque bobo aí, lutar com peso pesado. Igual eu, o Lerke Rezende, o Lerke Rezende me pegou numa situação, é que eu não trouxe. Eu tava com os médicos, tudo certo, eu fiquei 15 dias internado, tava doente, não era pra mim lutar. Agora você vai lutar. Ô Rodinho, o que acontece é que tamanho não é documento, eles tão preocupados comigo por causa disso. Eu não tenho estatura boa pesada, só que eu quebro a cara deles. Esse é o bom. O que é 148, o que lhe perdeu por lutar com o terceiro salto? O, o, o... Maguila, quando é que vai ser? Obrigado Jorge, obrigado Jorge. Eu quero saber se você tá disposto a lutar com o Maguila, quando é que vai ser? O Maguila, o Maguila é um peso pesado, que ele já passou da hora de ter parado. Eu me garanto, vou nocautear o Maguila, vou nocautear, porque eu conheço bem o Maguila. Porque o Maguila também já falou demais. Quanto, quanto, quanto vai ser a luta? É dia 29. Dia 29. Não passa do segundo ronho não. Terça-feira. Terça-feira. Terça-feira agora. Onde é que vai ser a luta? Terça-feira ele existe. No gallery? No gallery. Eu posso transmitir de lá pra cá? Mas eu quero essa feira. Pode. Não vai passar do segundo ronho, vou nocautear. E o Jorge, aria vai lutar no Clube Asa Branca, é isso? Ó, Ratinho, onde essa mão bate o nosso cabelo? Vou deixar ele sem barco. Tchau, Daniel. Tchau, Daniel. Tchau, 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 Maguila. Quero ver vocês terça-feira. Onde é que essa mão bate o nosso cabelo? Vai com Deus, Maguila. Vai, 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 sobra! Tchau, Tchau, Tchau.